Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo a mais um Próso Cultural, que acaba de começar aqui na TV UESB. É noite de quinta-feira e, claro, mais um bate-papo super bacana pra você. No programa de hoje, eu converso com o pessoal da banda Distintivo Blue. E aqui eu recebo o Plácido, o Romulo e o Lavos. Pessoal, sejam bem-vindos ao Próso Cultural. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar de volta ao programa aqui de vocês. Bom, essa aqui é uma versão reduzida da Distintivo, né? Tem mais músicos que acompanham a banda. Essa é uma das subdivisões da banda, que a gente deu esse nome de subdivisões, pra que a gente pudesse tocar em lugares onde a banda inteira seria difícil. Então a gente dividiu algumas equipes, uma delas é essa, que é a Distintivo Blue Acoustic Trio. Bom, e da formação completa da banda, quem é que tá faltando aqui no programa? Bom, tá faltando o Rodrigo Bispo no baixo e o Neftal Bittencourt baterista. Bacana. Da banda fixa. Às vezes, quando o show é muito grande, a gente ainda coloca um naipe de sopros. Mas eles não são da banda fixa. Bom, a Distintivo, ela nasceu em 2009, mas a trajetória de vocês vem de muito antes, né? Quero saber como que é essa história até o nascimento da Distintivo Blue aqui em Conquista. Bom, muito tempo atrás, existia uma banda chamada The New Old Jam, que era eu e Rômulo e outro pessoal. E a gente tocava rock setentista. Eram bandas irmãs, na verdade. O nosso baterista era Tomás Oliveira, que também já assinou algumas das músicas que a gente gravou. Ele era baterista da The New Old Jam e da MP Blues, antigamente. Depois, o tempo passou, a MP Blues virou Café com Blues, a The New Old Jam, uma parte virou a Distintivo Blue. E aí, também tinha Camilo Oliveira, que era a guitarrista dessa banda antiga. Os três vieram com a proposta de montar uma banda de blues. Primeiro, a gente não pensou em fazer uma banda autoral, era mais para tocar os clássicos mesmo. A gente não pensava em escrever, mas aí veio a necessidade natural. Bom, e como que foi trazer uma banda de blues no cenário de Conquista? Como que, no nascimento da Distintivo, como que era trabalhar com blues aqui na cidade? Bom, foi bem difícil. A gente lutou bastante, principalmente para conseguir os outros integrantes da banda. Um baixista, um baterista. A banda trocou de formação umas 20 vezes, sem exagero. Até que a gente chegasse a essa formação que a gente entende que é definitiva. A gente já vê a banda de uma forma bem mais estável. Então, a principal dificuldade foi achar os músicos. E aí, a partir disso, achar lugar para tocar, que aí até hoje não tem como fugir, né? Na Bahia, tocar blues sempre vai ser complicado. Bom, então, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho do som de vocês, vamos ouvir uma música? Bom, a gente vai tocar uma música chamada 12 Horas, que é a primeira faixa do nosso novo disco, chamado Todos os Dias. A gente lançou em setembro agora. Vamos tocar um pedacinho dela aqui para vocês. Vamos lá. Linda garota, goste que você é Olhe meus olhos, que eu já posso te ver Me dê a mão Vem comigo Esquece um pouco desse mundo De correr perigo Não tenha medo Você não vai se machucar Oh, o que eu preciso Vou ler de mais 12 horas contigo Every day Every night Aí, bacana. De quem é a composição dessa música? A letra é minha e o instrumental foi da banda inteira. A banda inteira que ajudou. A gente tem o hábito de quando a gente ensaia, a gente leva um celular ou tablet e deixa gravando. Para o caso de se acontecer alguma coisa, a gente não perder o raciocínio. Então, no intervalo de uma música e outra, acho que Camilo puxou esse riff de guitarra Todo mundo correu atrás Eu tentei solfejar alguma coisa lá E depois levei para casa e tentei montar a letra em cima do que eu fiz Solfejando e... Um dia a gente vai lançar isso Legal Você falou sobre a dificuldade de se trabalhar com blues aqui na cidade Mas hoje a trajetória de vocês já é bem construída E vocês são um dos principais representantes do blues no Brasil Fora do eixo Rio-São Paulo, né? Como que é fazer parte desse cenário? Bom, assim, para a gente... Foi como o Clácido disse, né? A gente não tinha muito a pretensão de um projeto... Um projeto autoral, né? A gente estava querendo cantar os standards do blues E, ao longo do tempo, a gente vê esse resultado E isso é fantástico, né? Porque sair de uma cidade do interior Da Bahia, do Nordeste, né? E ser referência, hoje, para muitas bandas do país E estar dentre muitas bandas que são referências de blues no país Então isso é gratificante E ver que a gente... Que o trabalho da gente está funcionando, né? Ah, sim Está chegando a algum lugar Um... Um... Acho que um mês atrás Eu vi uma postagem de um site Que ele... Ele tem até um perfil no Facebook E... Eu fiquei feliz com isso Que a gente foi citada... A Distintivo Blues foi citada como uma das bandas... É... Das melhores bandas do país No segmento do blues, né? Então isso deixa a gente bem felizes Um site de referência Um site de referência, né? Um site... Ele aborda várias coisas, né? Assim... Não só blues, né? Soltan Rock e tal Mas... Teve uma matéria... O... O... O administrador do site também Publicou uma matéria Falando da gente Falando do disco, né? Falou que ele... Indicava E falando das... Das... Das bandas que... Em 2015 Ele ouviu E... Valeu a pena ter ouvido Então... Isso... Isso é bacana, né? Bacana... E até no próprio site de vocês Vocês fazem esse trabalho De formação de público, né? Do... É... De indicação de bandas Do gênero também Isso... É como se fosse um... Uma... Uma enciclopédia, né? De... De... De bandas Porque assim... A gente também entende que... É... É... Uma banda... Ela não... Ela não anda sozinha, né? Então você tá dentro de um segmento Então a gente tem que ter apoio Hoje em dia com essas mídias digitais, né? Com internet, com globalização e tudo mais A gente tem que construir uma rede E por conta dessa construção da rede A gente vem tendo oportunidade de tocar fora De Conquista, né? Que foi... Foi como o Plácido diz Aqui em Conquista Os espaços pra banda Ele é complicado São reduzidos, né? São reduzidos e... Questão de cachês e tudo mais, né? Mas assim... Fora daqui a gente tem um reconhecimento As pessoas quando vão fazer alguns eventos É... Entram em contato com a gente E às vezes falam assim Que nós fomos a primeira banda Que eles pensaram em... Em... Em ter no evento Então isso é... É resultado dessa rede, né? Então a gente tem... Tem... Público no Japão Na China Nos Estados Unidos Na Europa Então assim... É uma rede com uma construção Que também não vem do dia pra noite, né? A gente tá aí... Desde... De 2009 Já com esses percalços Esses... Entreside integrantes Mas a gente já vem aí com um processo De seis anos de banda, né? Então... É uma construção... Que a gente vê que tá dando certo E o mais bacana é defender o blues Com um repertório autoral, né? Autoral e... E outra coisa também A gente... Vem fazendo o blues... É... Em português, né? É claro que a gente tem algumas composições em inglês... Aham... Mas... Fazer o blues autoral em português, né? Ah, bacana... Bom, a gente vai falar mais sobre o trabalho da Distintivo Blue ao longo do programa A gente vai pro intervalo agora Você aí de casa continua com a gente Tem mais o trabalho da Distintivo Blue aqui no Próso Cultural Até já! Tchau! 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 Tchau!